Quando vim, vim, canto, corri pra ver você Atrás da serra o sol, tava pra se esconder Quando você partiu, eu não me esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando vejo uma poeira, penso logo que é você Vivo de orelha arrebitada Para o lado da estrada que atravessa o Moçambé Olha, eu já tô roendo unha Saudade é testemunha do que agora vou dizer Quando na janela me debruço Meu olhar é um soluço a galopar no maçapê Pa ra 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 Amém.